Fala comigo rapaziada, tudo certo com vocês? Eu espero que sim, espero que vocês estejam muito bem E no vídeo de hoje você vai ver jogadores que estão sem contrato no mercado da bola E que podem chegar de graça a qualquer clube do mundo, incluindo o seu Então não esquece de deixar o teu like, compartilhar o nosso vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal se tu curte o nosso conteúdo, beleza? Basicamente era isso e vamos parar de enrolação, vamos parar de enrolação que eu sei que vocês não gostam Vamos direto ao ponto, vamos começar falando sobre Douglas Costa O jogador de 33 anos, ex-Bairro de Munique, Juventus e Grêmio, teve vínculo encerrado com o Los Angeles Galaxy em outubro Na época ele chegou a manifestar o desejo de voltar a jogar na Itália, mas ainda segue livre no mercado Com certeza esse seria uma excelente opção para o seu clube Aqui no futebol brasileiro ele teve uma péssima passagem na verdade pelo Grêmio Saiu até de uma forma conturbada da equipe do Grêmio, fazendo aniversário enquanto o clube estava caindo Fazendo festa de casamento, aniversário, não lembro o que foi certo Mas o clube lutando para não cair e o Douglas Costa fazendo festa, aí complicou tudo Vocês sabem como é que é o torcedor brasileiro e a cobrança existe demais aqui Porém, tirando isso, a gente sabe que o Douglas Costa é um cara habilidoso, é um cara que tem tudo para jogar muito bem e se pegar um time bom Então eu acho até que se ele estivesse nesse time do Grêmio aí do último ano, juntamente com o Suárez O Grêmio poderia ter ido até melhor, poderia ter buscado até, quem sabe, um título Essa é a minha opinião O próximo jogador da nossa lista é Rodrigo Caio, rapaziada 30 anos atualmente e teve seu contrato encerrado com o Flamengo devido a muitas lesões nas últimas temporadas E atualmente ele está à procura de uma nova equipe A gente vê aqui no futebol brasileiro que o Rodrigo Caio tem identificação com a torcida do São Paulo Apesar de não ter ficado muito tempo por lá A torcida falava que ele era zagueiro de condomínio e tal Mas eu acho que aceitariam com certeza ele de volta atualmente E outros clubes do Brasil com certeza gostariam de ter o Rodrigo Caio como zagueiro A gente sabe a habilidade ele tem Como eu falei em outros vídeos, o Rodrigo Caio é um cara que tem um passe muito bom Um passe refinado Então com certeza seria uma baita contratação para qualquer clube aqui do futebol brasileiro Esse aqui é outro jogador que eu já citei em alguns vídeos, tá rapaziada Alex Teixeira, 34 anos Quase duas temporadas aí no Vasco da Gama E ele não conseguiu se firmar Não deu certo, não deu boa a volta do Alex Teixeira A gente sabe que também o time do Vasco não ajuda, né Não é um time muito qualificado Porém, acabou não dando certo Mas não é um cara também que eu acho que não vai dar certo em nenhum outro clube Acho que se pegar um time bom O Alex Teixeira tem tudo para jogar muito bem Até porque é um cara que jogou muito tempo na Europa Passou muito tempo por lá Então tem grande chance sim de dar certo aqui no futebol brasileiro em outro clube Vamos falar agora de Wellington Nen, de 31 anos Ele que fez parte da campanha que culminou do título do Vitória na Série B Mas não renovou seu vínculo e é mais um atleta livre no mercado da bola Wellington Nen, vale lembrar, né rapaziada Ele surgiu no Fluminense, jogava muita bola no Fluminense Inclusive ele foi para a Europa Se eu não me engano ele foi para o Shakhtar também, tá Naquela oportunidade, não me recordo agora Mas Wellington Nen também foi para a Europa Opa, não deu certo lá, acabou retornando para cá Era um cara que eu gostava bastante Tinha muita habilidade com a bola nos pés Era muito rápido E nesse último ano foi muito bem na Série B Com o nosso querido Vitória Vamos ver se ele vai pegar um time de Série A Eu imagino que sim Se destacou bastante É um cara conhecido aqui no futebol brasileiro, né rapaziada? Alexandre Pato é o próximo nome da nossa lista Esse cara que teve um começo de carreira absurdo Muita gente falava e comparava que ele seria o novo camisa nova da seleção brasileira E eu particularmente acho que ele poderia ter sido sim É um cara que tinha muito potencial Quando chegou no Milan os caras ficaram realmente assustados Até o próprio Maldini, que é um dos maiores zagueiros da história Disse que o Alexandre Pato era absurdo nos treinamentos do Milan E ele começou muito bem Até contra o próprio Barcelona ele foi muito bem Fez um golaço Não dá para entender realmente porque o Pato não vingou na história do futebol Mas fato é que ele não conseguiu se firmar nessa segunda passagem pelo São Paulo E acabou se despedindo na virada do ano Sem deixar nenhum tipo de saudade no torcedor Na minha opinião Não sei se o torcedor do São Paulo tem falta dele, sente falta do Alexandre Pato Mas no título do ano passado na Copa do Brasil O Pato praticamente nem jogou, né? 34 anos, é um cara que tem muitos problemas físicos também Acho que esse talvez seja um dos grandes problemas do Alexandre Pato E atualmente o futebol é muito físico, né? Se o Pato não estiver bem fisicamente ele não vai jogar em lugar nenhum Próximo jogador da nossa lista, eu vou falar bem rapidamente Porque eu já citei ele em outro vídeo O Arturo Vidal, 36 anos Ex-jogador do Flamengo Passou pelo Atlético na última temporada Não renovou seu contrato E está livre no mercado Eu acho que ele vai querer ir para outro mercado do futebol, né? No caso, outro país Uma Argentina da vida Talvez até um mercado árabe Não sei para onde o Vidal vai querer ir Só sei que aqui no Brasil é difícil Quem queira pagar um salário tão alto para o Arturo Vidal A não ser que seja um clube grande Um Palmeiras a vir Um Corinthians Que daí tenha talvez condições Apesar que a gente sabe que o Corinthians vive uma crise financeira E não seria o ideal contratar um jogador que vale tanto Que tem que pagar tanto por mês Mas enfim, rapaziada É uma boa opção com certeza o Arturo Vidal Pelo que ele fez na sua carreira Pelo que ele joga, né? A gente sabe que ele tem potencial Para ajudar vários times aqui no Brasil Bruno Pérez, 33 anos Outro jogador que deixou o Atlético Paranaense recentemente Foi o lateral direito Que acumula passagens por time como o Santos São Paulo E o Roma da Itália Onde ele ficou talvez mais tempo, né? Na Roma da Itália ele ficou bastante tempo É um cara que tem experiência Apesar da idade É um bom jogador E acho que pode ajudar aí Alguns clubes da Série A Com certeza É um jogador que tem uma experiência E uma rodagem muito boa, né? A gente sabe disso Matheus Claus, 29 anos O goleiro chegou a atuar na titularidade Da meta do Bahia durante 2023 Mas não entendeu Mas não estendeu o seu contrato E procura um novo clube Para defender Eu particularmente não gosto muito do Matheus Claus Não acompanho muito também É um goleiro que, na minha opinião Não é tão bom assim Se algum familiar ou parente Ou amigo do Matheus Claus Estiver vendo esse vídeo Eu peço desculpa, tá? Realmente não acompanho tanto ele Mas... Então não vou ficar opinando muito sobre ele Mas é um cara que está livre no mercado aí Dalbert, lateral de 30 anos Lateral esquerdo Não encantou no Internacional E nas últimas semanas Chegou a ser sondado pelo Santos Mas as conversas não evoluíram É um cara que também tem passagem pela Europa É um cara que também tem experiência Com certeza Ajudaria, né? Em algum time bom Não sei se se ele pegasse um time bom Ele daria certo, né? No Inter ele acabou não dando Mas não é porque ele não deu certo no Inter Que ele não pode dar certo em nenhum clube da Série A Então Deixem nos comentários a sua opinião sobre o Dalbert Eu acho um bom lateral Tanto é que ele passou bastante tempo jogando na Europa Barley Leverkusen Foi o clube que ele mais jogou lá na Europa Jogou mais tempo, se eu não me engano E é um cara que pode ser interessante sim Para o futebol brasileiro, meus amigos Everado, 29 anos Ex-jogador do Corinthians Ele viu a América Mineiro rescindir o seu contrato Ainda no começo de dezembro Após o jogador publicar uma foto Sinalizando férias Antes do término do campeonato brasileiro Essa é uma situação meio complicada, né rapaziada? O cara postar que está de férias Antes de terminar o Brasileirão É complicado O América Mineiro caiu, né? Para a Série B A gente sabe que o América não jogou tão mal assim Para cair para a Série B Mas acabou acontecendo E o Everaldo é mais um cara que está livre no mercado E pode com certeza render Para alguns clubes do Brasil É um cara interessante Não é aquele top 9, assim, né? Top 10 ali do Brasileirão Mas é um cara que pode ser utilizado por alguns clubes E para terminar o vídeo de hoje Abel Hernandes, 33 anos Ele já passou aqui no Brasil pelo Internacional E também pelo Fluminense O Uruguai deixou o Penharol na semana passada Após marcar 20 gols em 43 jogos no ano passado Foram números bons, na minha opinião Até porque a gente não está falando de um Cristiano Ronaldo Ou de um Messi, né? A gente está falando de um jogador comum Que é o Abel Hernandes Então de 43 jogos 20 gols marcados Eu acho que é um número expressivo É um número bacana Então é também uma boa opção o Abel Hernandes Para essa próxima temporada Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Comenta também aqui outros jogadores Que vocês sabem que estão livres no mercado E que podem estar reforçando qualquer clube Do futebol mundial Ou também do futebol brasileiro de preferência Que é o que a gente acompanha, né rapaziada? Eu tentei dar uma mudada na câmera hoje Espero que vocês tenham gostado Desfoquei o fundo Espero que tenha ficado legal Tenha ficado bacana Lógico que vocês preferem ver as imagens dos lances Do que a minha cara, né? Porque é muito mais legal Muito mais interessante Mas é isso Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se inscreve aqui no nosso canal Aqui embaixo Aperta também no sininho de notificações Que é muito interessante pra gente Beleza? Um grande abraço E eu fui